Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Vamos lá então, para marcar mais umas quests aqui. Fazer essa aqui. Mais próximo aqui. Vamos iniciar. Fala, será que é bom. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Mas então vamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vier é melhor, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara está me vendo, mano. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Meu deus, cadê a caixa? Ainda vê que eu consegui botar a caixa ainda Só tem esse cara aqui? Eu não quero saber de você Vai pra barra Isso é um paralelo, eu vou matar mesmo Outro cara lá Vamos ver aqui agora Outro cara Outro cara Outro cara E Você fala? Ela é louca. O que? Não sabe. Sério? Não sabe, ela não é um homem. Siga, se você viu ela, me diga. Não há problema. Ela é deslizada. Você está bem rápido, como ela está. O que significa deslizada? Ninguém pode ir para ela muito longe. Fale. É uma providência. Siga, providência ou não? Eu não falo. Você não vai falar. Você não vai falar. Você não vai falar. Uh, 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 uh... Onde estão os amigos? Uh, uh, uh... A mapa foi fechado. O que é? 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 Chamo-o. 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 Tchau, tchau. 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 Um carro Bom, fechamos né? Vamos chamar o helicóptero aqui para fechar Tem outra missão aqui? A gente fez duas missões secundárias, acho que é o bastante né? Bom, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, valeu, fui!